Atenção, o conteúdo deste relato é de inteira responsabilidade do depoente. Olá, que a paz do Senhor esteja com todos nós, né? Que Deus continue abençoando esse canal maravilhoso para abrir os olhos das pessoas. Eu estive vendo esse vídeo sobre o Valdemiro Santiago e, infelizmente, é uma realidade. Esses pastores que saem da Igreja Universal, eles realmente querem montar suas igrejas, né? E, infelizmente, o que a gente vê, eu mesmo vejo, eu como ex-obreira da Universal, a gente vê o trabalho deles é realmente igual ao do Bispo Macedo. E, infelizmente, e por essas e outras coisas que a gente vê, eles usam a mesma coisa que o Macedo faz na Universal. São propósitos iguais, é arca, é água. Então, eu acho assim, o que eles deveriam era tirar realmente essas coisas que a Igreja Universal usa para ser algo diferente, para mostrar para o povo que ela é uma igreja diferente. Mas, realmente, elas estão sendo a cópia da Igreja Universal, infelizmente. E é por isso, Davi, que muitas pessoas não querem mais frequentar as igrejas. Eu tenho o meu filho, que muitos anos frequenta a Igreja Universal, ele é pastor, inclusive, agora ele saiu da Igreja, ele estava frequentando a Igreja Mena do Bispo Lairson, antigo bispo da Igreja Universal. Que até, inclusive, ele foi expulso da Igreja Universal, ele não teve problema nenhum, de repente, isso o reconhece, por uma injustiça, que é o que a Igreja Universal faz muito com pastores, a injustiça, porque tem pastores como o senhor mesmo não aceita o que ela, as coisas que ela quer fazer dentro da instituição. Muitos aceitam. Inclusive, tem bispos antigos, que eu sei, dentro da Igreja Universal, senhores, com mais de 60 anos, que dizem, eu vou fazer o quê se eu sair da Igreja? Porque a Igreja Universal, ela não quer que, no momento que tu entra dentro da instituição, você tenha que parar de estudar. E aí, tu fica analisando, né? Esses pastores, eles não podem pensar nisso aí, eu nunca vou sair, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Só Deus sabe todas as coisas, não? Então, aí eles saem. Por exemplo, um pastor de 60 anos, ele vai arrumar emprego aonde? Se não tem estudo. E mesmo tendo estudo, uma pessoa de 60 e poucos anos não tem. É difícil, hoje em dia, arrumar um emprego. Se para os jovens já está complicado, né? Só Jesus na causa, imagina para uma pessoa de mais de 60 anos. Isso é estudo. Esse é o pior. Mas o Macedo manda parar de estudar. Por quê? Para viver na dependência da Igreja Universal. Porque eles querem ali que tu fique numa retoma com eles. Na cúpula junto com eles. E, infelizmente, é realmente essa a realidade. Todos os pastores trabalham com o mesmo sistema da Igreja Universal. Infelizmente. É uma realidade. Uma vez, numa reunião de obreiro, que eu estive... E nós tínhamos sempre a reunião, agora terminou. Eu sempre estou conversando com obreira dentro da Igreja. E ela me conta que terminou as reuniões, né? Que nós íamos na Catedral, em Porto Alegre. Sendo nas reuniões e fazia as madrugadas, né? E uma vez, o Bispo Macedo, numa reunião de obreiro, ele falou que disse que muitos obreiros estavam reclamando de propagandas, inclusive da Fazenda. Mas, veja bem. Falavam tanto da Globo, do BBB. Né? Infelizmente. Que é uma... Horrível. Até nem vou dizer o nome certo que você disse. E... Aí, daqui a pouco, fizeram a Fazenda. Agora, a Real Show. Troca de casais. Que absurdo uma coisa dessa. Troca de casais. Aí, sabe o que o Bispo respondeu pra nós, obreiros, na reunião? Que ele não sabe do que se passa dentro da Igreja. Ah, meu amigo, convenhamos. Quer dizer que ele é o líder de uma instituição e ele não sabe de nada. Ele disse que ele não sabe de nada. Que ele sequer assiste a Record. Olá, pessoal. Só interrompendo aqui o vídeo de vocês aqui. Eu estou assistindo junto com vocês esse vídeo. Se você está chegando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva. Dê o seu like. Ative as suas notificações. E também ajude compartilhando. Olha, pessoal. Se você não se inscrever, você corre o sério risco de receber uma visita aí nos seus sonhos. Uma visita aí do maior falso profeta do país, chamado Edir Macedo. Então, não faça isso, hein? Se inscreva, porque senão você vai receber uma visitinha nos seus sonhos. Então, não faça isso, tá bom? Se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Bora pro vídeo? E outra, ele falou, que disse que como é uma emissora, eles têm que ser patrocinados pra ganhar dinheiro. Foi isso que ele respondeu. Convenhamos, né? Que ele disse que ia ser um canal religioso. Ele botar umas pouca vergonha dessas agora, fazer a Fazenda. E queriam reclamar da Globo. Proibiu nós, obreiros, de assistir a Globo. Que não era nunca mais pra assistir. E nós obedecimos. Eu fui uma que nunca mais assisti. Então, pro senhor ver o absurdo, Davi. O absurdo dos absurdos. Que a gente vê. Infelizmente, Davi. É realmente isso aí. Que você falasse no vídeo. Infelizmente, os pastores saem com a mesma hipocrisia dentro das outras igrejas, né? Eles saem pregando. A mesma coisa que o universal. Infelizmente. E não é só o Valdemiro. São muitos e muitos outros que montaram igrejas. Infelizmente, com a mesma pregação. Eles deveriam fazer a diferença. Isso que eu penso. Isso que eu penso. A diferença. Saímos de uma hipocrisia e não vamos entrar noutra. Precisa de homens de Deus pra ganhar almas que estão jogadas no mundo. Que a Igreja Universal botou jogada no mundo. até hoje. Davi, ninguém da instituição desde que eu saí, faz mais de um ano que eu saí da igreja, nunca perguntaram como eu estava. Nunca foram capazes de vir aqui em casa fazer visita. E pessoas que andavam ligadas comigo dentro da igreja. obreiros que andavam ligadas. Nunca. Até hoje. Se tu morreu, não sabe nem que tu morreu. Infelizmente. Essa é a hipocrisia até dos obreiros. Obreiros que passam por mim na rua e viram a cara. Obreiros que eu passo. Eu passei com a minha filha na frente da igreja da Universal. Tinha duas obreiras conversando. Elas olharam bem pra mim e viraram a cara. A minha filha ficou apavorada. Esses são os obreiros da igreja universal? Esses são os ganhadores de almas? Porque o objetivo que eu entrei como obreira era pra ganhar almas pra Jesus. E uma coisa que eu sempre fiz, Davi, se saía obreiro, se saía pastor, eu ia de atrás pra conversar, pra ver o que que houve. Eu sempre fiz isso. Sempre. Porque esses são os verdadeiros ganhadores de almas pra Jesus. Mas, infelizmente, até os obreiros dentro da igreja universal hoje em dia são hipócritas. Porque nem o povo não atende mais. A começar que os pastores e as esposas domingo nas reuniões, a esposa já no meio da reunião já ia pra dentro e a gente não vê mais, né? Era pra trabalhar dentro das reuniões. Mas não. Até o pastor agora já não fica mais. Essa obreira estava me passando essa semana que o pastor nem conversa mais com os obreiros. Então, o senhor imagina como é que está. E realmente é o que o senhor falou. A igreja universal não vai terminar. Mas uma coisa eu lhe digo, o povo está diminuindo porque estão abrindo os olhos. As igrejas não estão mais lotadas como era antes. eu conversei com um membro essa semana dentro do mercado e ele me falou que aos domingos que lotava as reuniões é meia dúzia só. E infelizmente o povo está às traças com essas igrejas hipócritas. Então, as pessoas abram os olhos e saiam quanto é tempo. a a a a Legenda por Sônia Ruberti